O Amazonas foi destaque no Campeonato Brasileiro e na Copa Brasil de tiro ao arco, realizados em Maricá, no estado do Rio de Janeiro. O arqueiro Aníbal Forte, da categoria Arco Recurvo Masculino Master, levou medalha de ouro em ambos os campeonatos. Já Larissa Feitosa, da categoria Arco Recurvo Feminino Juvenil, faturou nos dois as medalhas de bronze. Esses atletas são membros do Clube Arquéria Floresta Flecha, da Fundação Amazonas Sustentável, um projeto lançado no primeiro semestre deste ano, que visa contribuir para o fortalecimento da equipe de arquearia olímpica brasileira e unir empresas privadas comprometidas com o esporte olímpico, governos e organizações da sociedade civil, com focos naqueles que patrocinam modalidades esportivas, atletas e a própria Olimpíada Rio 2016, além de valorizar a cultura indígena do país. Olimpíada do Clube Arco Recurvo